E daí, qual é que é? Vento na fita! Tô aqui no dia seguinte pra descarregar o carro Tem bastante coisa, hein? Tem essa caixa aqui, que foi a segunda parte da caçada As duas caixas grandes E aqui também a segunda parte da caçada Meu, tem mais de 250 revistas aqui Tem muita coisa aqui, ó Muitas revistas gamers Então acompanha aí o restante do vídeo, tá? E aí, meus amigos, tudo de ver com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a parte 2 do vídeo lá daquela caçada Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal E a gente vai abrir essas caixas aqui, cara Tem muita coisa aqui Muitos itens de condomínio O que é um item de condomínio? É aquele item bem conservado Que a gente fala que parece que nunca passou por uma feira do rolo, né? Então tem muita coisa aqui, gente Tô até ofegante, porque essas caixas tá pesada, viu? Ó, aqui eu acho que um item só vai pra minha coleção, tá? E o restante vai pra venda Eu já tô anunciando já no meu Instagram, Facebook Beleza? Então se você não me segue lá Sigam, porque eu sempre posto as coisas primeiramente lá, tá bom? E aí, gente? Ó o tanto de coisa aqui, ó Ainda tem as revistas ainda que esqueci de trazer Vou trazer Agora tá completo Peguei aqui as revistas, tá? Isso aqui não é besteira não, tá, gente? Isso aqui é a revistação Games com a Lara Croft aí O dia que ela vem em Bertioga aqui pra São Assoéria Isso aqui São os itens que eu vou deixar aí para leilão, tá? Aqui eu vou fazer leilão lá no grupo Top Games Brasil Isso aqui, gente, é um PS3 destravado, cara Que bacana Aí ele tem dois controles, ó Opa, esse aqui é do Play 2 Ele tem aí um controle original Vou dar uma limpadinha nesses itens aqui, tá? Ainda Controle original Um controle paralelo Aí tem Aqui algumas coisinhas aqui, ó Dele FIFA 14 FIFA 17 O PS17, né? Uncharted 2 Que o Zep aí falou que é o melhor Uncharted Ainda não zerei Um salve aí, Zep Pra você, meu amigo Se inscrevam no canal lá do Zep jogando, hein, gente? Conheçam, ó Cara, gente boa pra caramba E God of War Asession Desculpa Da hora esse God of War aqui O ruim é que ele é meio paradão, né, gente? Mas legal que ele é em português Ó, aqui já tem uma coisinha já mais difícil de se encontrar, cara Sabe o que é isso aqui, ó? É pra você jogar com controle de Play 2 No Xbox clássico, cara Tá? Ah, eu tava anunciando aí esses dias um Xbox clássico Aí muita gente pergunta Se tá anunciando o da coleção Não, gente O meu da coleção é esse aqui, ó E ele é translúcido, tá? Aí aqui os próximos itens que tem nessa caixa aqui Vamos ver, né? Vamos ver comigo aqui, ó Tem algumas coisas aqui que é pra mim, tá? Mas, vamos lá Os itens da caixa Aqui É um controle de Play 2 Original Mais um controle aí de Play 2 original Esses dois itens aqui, ó O Play 2 e o PS3 Vai ir pra leilão, tá? No grupo Top Games Aqui alguns jogos paralelos, né? Tem que ter aí GTA E a coletânea de Super Nintendo, né? Dois jogos bem requisitados aí do Play 2 Juntamente com o Resident Evil 4, né? Aqui tá os cabos dele, tá? E aqui o game Aí, ó Quem tava procurando aí PS2 FET, gente Agora tem, ó Vai pra leilão, tá bom? PS2 FET Tá daorinha ele, cara Tem alguns riscos, né? É normal de um videogame aí Que já tá há tantos anos E foi de uma criança, né? Então é normal Ter algumas marquinhas Tá aí, ó Play 2 Cara, essas revistas aqui, ó Eu não sei o que eu vou fazer com elas Não sei se eu vou mostrar nesse vídeo Ou nenhuma live Eu não sei É muita coisa aqui, mas vamos partir aqui Para as outras caixas, né? Que é melhor, por enquanto Enquanto eu vou abrindo aqui Eu penso o que eu vou fazendo com as revistas Pronto, abri as duas caixas aí, ó Aquela ali E essa Tá bom? Gente, esses itens aqui Eu vou fazer uma live testando eles, tá bom? Então fiquem ligeiros aí no canal Que em breve eu vou estar fazendo uma live O mais rápido possível Para testar eles Ó Intermatrix Do Xbox clássico Esse aqui é o Unreal Championship Não conheço esse jogo aqui Do Xbox clássico Burnout, cara Burnout é muito top Muito legal esse joguinho aqui Esse aqui eu acho que eu não vou passar para frente não Esse aqui Acho que vai lá para a coleção Para mim Jogar aí o Xbox Clássico Beleza? Isso aqui É alguns joguinhos paralelos De Xbox clássico Ele também Eu vou mostrar para vocês Ó A primeira coisa boa aqui, gente Ó Item aqui que vai para a coleção, hein? É um controle arcade De Dreamcast Da hora esse controle, hein, cara? Eu já fiz um teste nele Ele parece ser muito bom Tá? Pelo pouquinho que eu joguei ali Dei uns adug Uns horiug Ficou tudo de boa aqui Tá? Tá tranquilo Mas a gente sabe que só dá para testar mesmo no racha, né? Quando a gente está no combate aí Jogando contra algum amigo aí De nível alto, né? Então está aí, ó De Dreamcast, gente Ó que legal Esse aqui é o produto original, tá? Do Dreamcast Aqui vai o VMU aqui dentro Põe o VMU aqui, ó Aparece a telinha dele aqui, ó Que legal, né? Tem um VMU aqui Quando eu pegar o VMU a gente A gente põe nele para vocês verem, ó Já tem algumas coisas aqui Ensacolada, tá? Essas coisas ensacoladas Eu vou mostrando para vocês Vamos tirar da sacola Rapaz que me vendeu aí Obrigado aí, William William é gente boa para caramba Ele falou que assiste o canal, né? E um rapaz muito organizado, cara Ele, ó Todas as sacolas estão numeradas aqui Para facilitar lá a conferência, né? Quando a gente foi lá Na casa dele pegar E olha só aqui, gente Muita gente estava me pedindo esse console aqui Depois que eu fiz o vídeo lá Do Xbox clássico Vocês viram um monte de jogo ali E pensam Opa, deve ter um Xbox clássico Então pensou certo Certíssimo Gente, esse videogame aqui, ó Segundo a informação que ele me passou, tá? Era de um senhor Esse videogame aqui E o senhor Ele só usava esse videogame Para poder assistir vídeo Ou filmes, tá? No HD dele Era lotado de filme, cara Era lotado Então, cara Esse Xbox clássico aqui Ele está bem conservado Esse aqui, ó É um daqueles itens que vale a pena A gente pôr na prateleira da gente Muito bonito Muito bonito Esse Xbox aqui Está bem conservado O controlezinho dele também Ó O controle dele Como está conservado Esse Xbox está muito bom Aí vem esse outro controle Esse aqui eu vou deixar para coleção, gente Esse controle é diferentão aqui Gostei A princípio, tá? Ele vai para coleção A princípio Então, deixa eu deixar aqui Xbox Com Xbox Ah, também tem os cabos, né? Cabo original Olha aí, ó Cabo bonito aí, ó Original E o cabo de força, né? Que pode ser qualquer um Pessoal, que raiva Eu estava gravando aqui, ó Fiz a mostragem de tudo isso Mas isso aqui Aí a câmera travou E perdi o vídeo Mas eu vou fazer de novo Tá bom? Então, ó Vamos começar aqui Com esse lote aqui de coisas Tá? Ó Jogos de Gamecube Tem aí Soul Calibur 2 Com o Link do Zelda Tem dois jogos repetidos aqui, ó Tenho dois deles Tá? Sonic DX Mortal Kombat Dead Alliance E esse aqui, ó Star Wars Beleza? Aí temos aqui, ó Esse jogo do Mickey Esse Dance 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 Revolution Mario, gente Olha que legal Isso aqui é uma coisa raro, hein? Difícil de se ver, mano Nunca tinha visto É a primeira vez, ó É pra ser jogado com esse tapete De Gamecube, ó Olha que legal Da Nintendo ali, ó Original Vai ser vendida aí Juntamente com o jogo Beleza? Aqui E esse aqui é um Sonic Tá bom? Esse aqui também Eu não sei que jogo que é esse aqui, cara Depois vocês vêm aí e me falem Vocês que lêem japonês Tá bom? Bom, aí aqui Alguns joguinhos de 64 007 Pokémon Snap Aí tem um outro Pokémon Snap aqui Esse Pokémon Snap aqui Ele tá com uma label refeita Dos dois lados Esse aqui é todo originalzinho Tá? E Tetris Original aí do Super Nintendo Beleza? Aqui, gente Alguns jogos De É... De Play 1 e de Dreamcast Esse daqui é o Crash 2 Original japonês Esse daqui Ó O Dragon Quest Dragon Quest 7, né? Dragon Quest 7 Aí que legal Japonês também, tá? Joguinho aí de RPG Muito legalzinho, né? E esse daqui Deixa eu ver É... Ainda de Play 2 Ó Grand Tourismo 2 Original japonês Tá? Os dois CDs aqui Grand Tourismo Se eu não me engano Esse aqui é o 1 Original BioRizard 2 Aí japonês também Esse aqui Ele vinha 3 CDs, né? Mas só 2 são jogáveis Ó O terceiro CD não tem Mas os dois jogáveis Tem, ó O Leon E a Claire Tá bom Tá aí Ah, mais jogos aqui Original Toy Story 2 Pokémon Stadium Beleza? E um outro Pokémon Stadium Aqui Tá? Aí temos aqui Alguns jogos de Dreamcast Original japonês Joguinho de navinha Jogo de corrida Mônico Mônaco Mônico Speed Racing Super Speed Racing Virtua Striker Sega Rally Cool Borders Acho que é assim Ó, mais um repetido aqui, ó Outro repetido Tá, gota Um joguinho aqui japonês Não manjo Outro japonês aqui Não manjo Parece ser top, hein? Nossa Esse daqui é difícil de ver, hein? O Elhazard 2 Padrinho Cast Aí, ó CD ali E o outro CD Tá aqui, cara Mas tá uma dificuldade De Aqui atrás Aqui, ó Pronto Vai o Elhazard 2 Eita Já não fecha mais aqui Coisa que eu coloquei errado E Esse outro aqui Que é de Sega Saturn Aqui, gente Peguei alguns jogos, tá? De Mega Drive japonês, ó O Moonwalker Michael Jackson Outro jogo aqui Spider-Man Esse aqui é o Batman O Shinobi Outro Shinobi Ah, aqui tem dois joguinhos de Master Double Dragon Indiana Jones Sonic Street Fighter 2 Plus E Alex Kidd Agora aqui, gente Tem um lote de PS3, tá? Ó Sniper É Esse aqui é legal, cara Esse aqui é da Copa do Brasil Aí Né? Que teve a Copa do Mundo no Brasil Legal pra se colecionar, né? Ter de enfeite aí De recordação Tem aqui, ó Esse joguinho também Bayonetta God of War Assession Ghost Recon Metal Gear Rising NBA Heavy Rain Devil May Cry Sonic All Star Racing Killzone 3 Nossa, esse daqui é legal, hein? Genesis Collection Ninja Gaiden 3 Também é bom Ó, e ele tá lacrado, gente Esse daqui tá lacrado Legal Call of Duty Mordem Warfare 2 Esse aqui tá na lata Esse aqui é uma É uma edição aí Mais Diferenciada, né? Vem na Steelbook Não Ah, mano Eu esqueci Fugiu da memória agora O nome disso aqui Call of Duty 4 Call of Duty Black Ops 2 Bom Binary Domain Domain, quer dizer Cara, olha que capa da hora, mano Essa capa aqui, ó Nossa Que muito louco, mano Parece aí que é um amigo Levando o outro aqui, ó E atirando aí nos Deve ser as máquinas, né? Mano Que capa show de bola, hein? Essa capa aqui Muito louca Curti, hein? Special Forces There Are Alive 5 Esse aqui tá lacrado também Esse aqui é o Rage Não conheço Batman Lacrado também Batman Mais uma Copa do Mundo Esse aqui tá lacrado Street Fighter Versus Versus o Tekken, né? Legal, né? Um crossover aí Silent Hill Aqui também tá lacrado Vem o 2 e o 3 Silent Hill HD Collection Bom, pelo que tá mostrando aqui O 2 e o 3, né? Sei lá Nunca joguei Nunca joguei esse jogo, né? O Silent Hill Eu joguei só o 1 do Play 1 Depois Eu vi a minha colega jogando os outros Eu não curti muito, não Aqui, ó Body Counting Remember Me Esse joguinho aqui é bom, cara Deus Ex Battlefield 4 FIFA 14 Sonic Generation Aliens Valkyria Chronicles Lost Planet 3 Esse aqui tá lacrado, hein? Valkyria Chronicles Não Uncharted 2 E um Uncharted Drake's Fortune É um, né? Esse Nautbeer Não conheço Esse aqui deve ser um bichinho bem brabo, hein? Não conheço esse jogo aqui também Star Wars aí The Burwell Sei lá Beyond Esse joguinho aqui é bom, hein? Dead Island Esse aqui, cara É o Deadly Premonition Se não me engano O nome dele Ele tá lacrado, ó Esse aqui é o Armored Core The Godfather Esse aqui tá lacrado também, ó Tá lacrado esse Battlefield 3 Uncharted 3 Van Vanquish Não conheço FIFA 15 E Dragon's Dogma Bom, vamos aqui agora pra Os itens que eu tinha mostrado lá também E não saiu Tem um Just Dance aqui 2015 Lacrado também Do Wii U E aqui, gente, ó Um controle original de Dreamcast Tá? E um controle paralelo de Dreamcast Olhando de longe assim, ó Ele pode até enganar, né, gente? Parece que é original Mas não é original Tá? Você apertando aqui, ó Você sente E também, ó Esses botões aqui Entrega, cara Que ele é paralelo Beleza? Olha aí, ó Como que é Engana, né? A parte de trás aí Dos dois Mas é paralelo Mas é paralelo Beleza? Aí tem aqui, ó Mais uns Esse aqui eu peguei, gente Porque eu preciso Pro meu Xbox Branco ali, ó Tá? Um controle aí Tem aqui um controle original De Play 3 Também tava precisando Alguns controles originais De Play 2 E aqui é de Super Nintendo paralelo, tá? Agora que eu coloquei tudo aqui na cama, gente Vou mostrar pra vocês aí O que que veio, tá bom? Tem umas coisas raras aqui, hein, gente? Bom, aqui vocês já viram já, né? O Xbox clássico O PS3 Que vai lá pra leilão No grupo Top Games Brasil O Play 2 também Tá? E aqui, gente, ó Vamos lá Pra mais um item Controlezinha aí de Mega Drive De dois botões Fonte original Difícil encontrar essa fonte original Sendo vendida a parte, tá? Um cabinho aí E ele aqui, gente É o Master System 2, tá? Com Alex Kidd na memória Esse aqui, ó Esse aqui é legal, cara Com Alex Kidd na memória É bom Tem o outro que vem O Hang-On, né? Aí, ó Esse aqui já tá vendido Já, tá? Esse aqui Quem pegou esse item aqui, gente Foi o Adam O Adam, ele já pegou Algumas coisas comigo Ele me deu até dois presentes Estão guardados na coleção também Que é um livro E um jogo Tá bom? E aqui, gente Tem dois Mega Drive De 16 bits Um deles aqui Vai ficar pra coleção Porque eu passei O meu Mega Drive Pra frente Com o pensamento De anexar um desse Daqui na coleção Tá? Pra eu poder testar As fitas japonesas Sem precisar Tá abrindo elas, tá bom? E é bom que fica Um item aí também Diferente, né? Na coleção Esse aqui É um, tá? Vem com controle original Aí, turbo Que legal O outro também Tem o mesmo controle Original, não Desculpa, gente Paralelo, tá? Controle paralelo Turbo Perdão aí Aqui eu tava na empolgação E falei original Mas não é Aí veio aqui, ó Uns controlezinhos paralelos De Nintendinho aí 8 bits Vai ficar aí também Esse daqui, gente Tá vendido já É um É um Nintendo 64 Aí com o Jumper Pack E os cabos, tá bom? Esse aqui já tá vendido Já Aí tem aqui, ó Um Saturno Saturno aqui Funcionando de boa Com os botões oval, tá? Vamos virar ele aqui do lado Nacional Tectoy Tá? Com a tampinha dele, ó Eu não sei Que danado Que os donos de Saturno Tinha antigamente Que ele sumia Com essas tampinhas Aqui, cara Sumia com essas tampinhas Aqui É até meio chato De você encontrar Saturno com essa tampinha Ah, depois eu ponho A tampinha de volta Bom E tá aí, ó E dizia a lenda Antigamente, né? Que esse Esse videogame Ele funcionava Cartucho E funcionava CD, né? Por causa dessa porta Aqui de expansão Pessoal achava que Ali você anexava o jogo, né? Aí, ó Controlezinho Esse controle é bonito, cara Esse controle dele aqui É o mais bonito que tem, ó Controlezinho, tá? Tem os cabos aqui, ó Cabinho dele Cabo de força Aí tem aqui, ó Mais um Nintendo 64 Esse daqui tá à venda Tá com Expansion Pack O controle Aí mais ou menos Uns 80% Tá? A fonte E tem o cabo AV paralelo Beleza? Tem aqui um Mega Drive Esse Mega Drive aqui também Tá lá à venda Esse joguinho aí E Tem aqui uns acabamentos, gente Porque, ó O cara trocou esse 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 fio aqui, né? De energia Acho que aqui, ó Tem uns quebrados O cara colocou um acabamento De fita aqui e aqui, ó Tá? Então tem esse detalhezinho aí Vamos ver se ele tem A entrada para a Sega CD Também não tem, ó A entrada para a Sega CD Tá? E tem aí, ó Um controle original Esse aqui tá por 120 Esse daqui tá compensando, né? E tem aqui também O cabo AV dele, tá bom? Cabo AV Do bichinho E aqui tem o Super Famicom Tá aí, ó Esse aqui também Ele já tá reservado aí Para o meu amigo Wesley O Wesley, no passado, né? Ele me passou um Super Famicom também Aí na caixa Completão E olha como que é o destino, né? E hoje eu tô passando Um Super Famicom pra ele Aí Wesley Esse é o Super Famicom aí, ó A fontezinha aqui Paralela, né? Cabo AV E os controles Tá perdido por aqui, ó Aí esse aqui é Brinde também, ó O William Obrigado, William O William que me passou Esse lote aqui, tá? O colecionador Aí ele vende esses produtos Aqui também, ó Produtos de De beleza Para as unhas Ele me deu isso aqui De brinde Eu tô precisando mesmo William, obrigado Aí você adivinhou, cara No presente Mas é brincadeira Isso aqui vai pra namorada, tá? Aí Já falei pra ela Já que tinha um brindezinho Aqui pra ela Aqui, ó Ela tava toda curiosa Eu vou mandar essa parte Do vídeo pra ela Aí, Raquel Isso aqui é pra tu, tá? Até tu ganhou presente aí Pronto Aqui, gente É um item que eu tava atrás Faz tempo, hein? Game Boy Color Ele funcionando certinho Ó os itens dele, ó Tem esse Pokémon aqui Pinball A gente vai testar na live Pra ver como que é Você põe uma pilha aqui E não sei as funções Disse aqui ainda Rei Leão Da hora, hein? Rei Leão Pokémon Esse aqui é Crazy Castle 3 Metal Gear E a Pequena Sereia E, gente Agora o próximo item, gente Ele vai pra coleção, hein? Esse daqui, ó É um videogame Eu ainda não vou mostrar ele aqui Vou terminar de falar E vou falar E vou mostrar É um videogame Que ele não é tão antigo assim Mas ele é muito difícil De se encontrar, gente Tô falando desse aqui, ó Quem sabe que videogame É esse aqui, ó Esse aqui é o Oya Cara Esse videogame aqui, ó Muito legal, hein? É aquele videogame lá Android, né? E tal Que veio com a proposta aí E, infelizmente Ele não foi pra frente, né? Não deu muito certo Esse videogame aqui, ó Eu pretendo fazer um videozinho aí De análise dele Mais pra frente, tá? Aí tem aqui, ó As entradas dele As conexões HDMI USB A de fonte Essa mini USB Aqui também O cabo de rede Aí, né? E aqui o controle dele Que legal Controle muito bonito, cara Muito legal E ele usa pilha, tá? E você tem que trocar As pilhas dele Assim, ó Olha que interessante, ó Você arranca essa parte aqui, ó Isso é meio difícil de arrancar, tá? Aí, ó Arranca a parte, ó Põe a pilha aqui, ó E põe a pilha no outro lado também Aqui também arranca Mas não vou arrancar Que eu tô com preguiça já Pronto Que bacana, né? E esse aqui, gente Vai pra coleção, hein? É a primeira vez Que eu tô tendo contato Com esse videogame Esse aqui vocês já viram, né? Vai pra coleção Aqui, ó O VMU Vou pôr aqui, ó Pra vocês verem Como é que fica Aí põe o VMU ali Pronto Já era Só jogar E aqui, ó Olha que bacana The House of Dead 2 Vem com o joguinho original Japonês Joguinho japoranga E vamos abrir aqui, ó A caixa dele Funcionando, tá, gente? Já testei já aqui Funcionando Eu só vou ter que dar uma limpadazinha aqui nessa Nessa arminha Que ela tá meio suja Pera aí Tem nada mais aqui Olha o bercinho dela Tá? E a arma aí, ó Segunda vez que eu Tenho uma arma dessa Que bacana, né? Só vou dar uma limpadinha dela Depois, né? Vai ficar branquinha Da hora E aqui, gente Ó, o Dreamcast Aí tem aqui Alguns joguinhos paralelos Lendo de boa, cara Esse Dreamcast Que coisa difícil de se ver Dreamcast Lendo de boa Tá aí, ó Funcionando, tá? Já testei ele E Tem aí o controlezinho dele Né? Os cabos E aqui, gente Uma coisa que me chamou a atenção, ó Se eu não me engano Esse item aqui Ele é bem completo Ele Se eu não me engano, tá? Ainda vou testar Eles são 4 Memory Cards Mais O Vibration Pack, né? Que é a parte de você Vibrar aí o controle Aqui, ó Que legal, né? Muito louco esse item aqui, ó Mais um Memory Card aqui Aqui, ó Temos Um controle aí Da Rory Pra você jogar Nipley 3 Nipley 3 E Nipley 4 Isso mesmo Esse aqui é um jogador casual aí De luta Dá pra jogar tranquilo Aqui nesse controle Outro item que vai pra minha coleção aí também Vai aparecer na tela aí agora, ó Aê! O E.T., rapaz! O E.T., gente! Nossa, esse filme aqui é muito top, né? Pra quem conhece a história do E.T., da Atari, né, mano? Que história bacana, né? A Atari investiu muita grana pra produzir um jogo do E.T. E no final foi um fiasco, né? As vendas e tudo mais. Eles pegaram um lote aí com muitos jogos e enterraram no aterro sanitário. Então tem uma história aí, né? Tem uma história bem marcante aí o E.T. para os jogos, né? Principalmente pra Atari, né? Atari que o diga. E tá aqui, gente, ó. Veio ele de brinde aí, né? Vai direto pra coleção aí pra ficar junto com as bonecas. Ele não tá funcionando, tá? Mas isso aqui parece que acendia a luz. Eu acho que o olho dele também acendia. O bichinho tá meio cansado. Aí eu vou depois tentar ver aí se dá pra consertar isso. Ó que bacana, hein? Da hora, hein, cara? Esse E.T.zinho aqui, ó. E tá aí, ó. Vai pra coleção aí, ó, bichinho. E o último item, né? A cama já tá cheia. Eu vou fazer aqui no tapete mesmo. É um Nintendo Wii, cara. Bem conservadinho, ó. Ele tem aí as conexões pra GameCube. Nintendo Wii. Destravado. Tem a base aí pra deixar ele em pé. Vem com dois controles. Tá com o remote e os nunchucks. Ascensor Bar, né? Fonte. E cabo a V. Tem alguns jogos aqui originais. Madagascar 2. Epic Mickey. Esse de carrinho aqui, ele parece ser legal, hein, pela capa. Esse aqui é o Dense. Mas esse aqui é o quê? A Dória Aventureira? Sei lá, cara. Não assistia. Deixa aí nos comentários. A Era do Gelo. Hulk. Bob Esponja. E Bem 10. Gente, as revistas, cara. O vídeo tá muito grande. Deixa aí nos comentários o que vocês querem. Que eu mostre em live as revistas ou eu faço um vídeo mostrando as revistas? Tá bom? Deixa aí nos comentários, beleza? Então, galera. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aquele like aí, beleza? E também deixem aí nos comentários, gente, o que você achou desse lote aqui. Se valeu a pena, se não. Eu gostei pra caramba, cara. Gostei principalmente aqui do meu brindezinho aqui ao ET, né? Vai ficar feliz aqui no Novo Lar, não vai não? Oh! E não esqueça de assistir as outras partes desse vídeo aqui, beleza, gente? Então fica todo mundo com Deus. Um forte abraço e... Tchau! 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 Tchau!